A CIDADE NO BRASIL Amém? Preste atenção Deus vai falar mais ainda do seu coração Nesta palavra de aleluia Nós queremos louvar Aleluia Um giro numa fonte A margem das águas Água doce, água salgada Quem te ouviu, te conhecerei Se fores bem de morro Te convidarei Vestes brancas Vestes manchadas Diante dos seus olhos Não é salva nada Todavia Te conhecerei Se fores bem de morro Te convidarei Oh, Senhor Com todos os meus efeitos Não te deixarei Oh, Senhor Com todos os meus efeitos Não te deixarei Me dá um retorno 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 Me faz um retorno Oh, Senhor Eu te amo Oh, meu Senhor Na tela do seu sonho Derramou Comigo e o Senhor Que me lavou Confesso no seu sonho Jesus me encontrou Jesus amava Em altos livros Aquela luz Deveu o seu Espírito A terra tremeu O céu se rasgou Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Oh, Senhor Com todos os meus efeitos Não te deixarei Oh, Senhor Com todos os meus efeitos Não te deixarei Me dá um retorno Me dá um retorno Senhor, me faz um caso novo Me dá um retorno Me dá um retorno Eu cantarei uma linda canção Com o indigno da alma e do coração Eu cantarei um louvor Eu cantarei um tempo pro céu Eu cantarei uma linda canção E o céu se rasgou Eu cantarei um carnaval Senhor, me faz o mal Me dá o reforço Me dá o reforço Senhor, me faz o mal Levante seu amor pra adorar o Senhor Aleluia, Jesus Você que não tá conseguindo segurar Você que já tá com vontade de saltar Com a presença do Senhor Vai todo lugar aí, amém? Vai todo lugar Deixa sempre o sorte de Deus Fazer algo novo na sua vida essa tarde Sabe que Deus me trouxe aqui Aleluia Porque eu também precisava de um remoto em mim E eu não sei a cara da azul E eu tenho aquela maravilha E eu quero dizer Que eu já recebi o meu remoto Aleluia O pastor pediu também pra que a gente falasse Sobre queima de arquivos condenados A gente tinha os instrumentos da banda Eram instrumentos que eram usados em carnavais, né? Como eu disse, nos bairros E nós temos o costume de orarmos no monte E aí um dia Deus tocou em um dos irmãos Que era pra nós fazer uma campanha na casa dele E nós fomos E lá o Espírito Santo de Deus começou a mostrar tudo o que tinha que ser tirado de dentro E o Espírito Santo de casa Porque era arquivo condenado E tinha que ser queimado E tinha que ser queimado Tinha que ser destruído E aquela campanha E a campanha veio parar Lá também no nosso ambiente de música E o Espírito Santo de Deus foi mostrando E o Espírito Santo de Deus foi mostrando Que essas instrumentais que eram usadas pra Satanás Tinha que ser queimado Aconteceu uma coisa engraçada, irmão Que o carro pequeno não deu pra levar os arquivos condenados Teve que ser uma picape dessas antigas lá da roça Foi lotada de arquivos condenados pra aquele monte E lá nós não fizemos assim uma valentia, não Foi queim uma cova enorme Pra queimar aqueles arquivos condenados Se você é crente, está aqui nesta noite Nesta tarde, digo eu Se você ainda tem arquivos condenados dentro da sua casa Comece a orar E a pedir ao Espírito Santo de Deus pra te mostrar Que Ele vai mostrar pra você O que é que precisa ser retirada, né? Levamos os instrumentos Todo mundo lá chamou o longe doido Vocês estão ficando doidos Eu não vou nem citar o valor financeiro aqui Não precisa É um valor alto Mas sem receio Nós colocamos tudo dentro daquela picape Levamos pro monte, destruímos tudo Queimamos tudo E o Senhor nos deu tudo de melhor Tudo de mais caro, mais bonito Pra adorar e honrar o nome dele Aleluia! Porque Deus é fiel Quando Ele promete, Ele cumpre Se Ele falou pra você fazer algo Pode fazer Porque quando Ele fala Tá falado, amém? Agora nós podemos soltar a voz Para adorar ao Senhor Jesus Testemunho é muito longo, igreja Vou falar tudo que nós vamos ficar até a noite Amém? Aleluia! Nós não queremos cansa na igreja Comece a adorar ao Senhor com a sua mão levantada Aleluia! Lorda, amém? Senhor, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Oh, Senhor, com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá um retorno Me dá um retorno Senhor, e faz um prazo novo Me dá um retorno Me dá um retorno Senhor, e faz um prazo novo Gostaria de perguntar se tem alguém aqui nessa tarde Que está assim meio estacionado Está meio parado E nessa tarde deseja renovar a aliança com o Senhor Se você se sente assim, sai do seu lugar, vem aqui à frente E se você necessita de receber uma oração também Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente Nós vamos estar terminando, eu vou passar para o pastor daqui a pouco Se você necessita de receber uma oração Aleluia de milagre, de cura Vem aqui à frente Se você precisa de um renovo espiritual no seu ministério Aleluia Jesus vai te dar um novo E eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui Que ainda não aceitou o Senhor Jesus E que deseja aceitar o Senhor Jesus nessa tarde Se você estiver aqui no meio desse bom Você pode entregar seu coração para Jesus E aceitar como seu único suficiente salvador Deixa ele agir na sua vida e você vai ver Como esse Deus que alcança e servindo é poderoso É tremendo E continua operando milagres nos dias de hoje Aleluia Jesus E você pode entregar o Senhor Jesus E você pode entregar o Senhor Jesus Oh Senhor Com todos os meus defeitos não te deixarei Oh Senhor Com todos os meus defeitos não te deixarei Me dá um renovo Me dá um renovo Senhor me faz um prazo novo Pai, no nome do Senhor Jesus Nós estamos aqui na tua presença nesta tarde Tu sabe que nós estamos aqui não no nosso nome Mas nós estamos aqui é no teu nome Tudo que foi feito aqui nesta tarde Senhor Foi para a honra e para a glória do teu nome Pai, se tem algumas pessoas aqui que precisam de uma cura meu Deus Seja no corpo físico ou na alma Jesus começa a curar agora Começa a operar o milagre agora Mas se existem mulheres aqui Com problemas no útero Senhor Se existem mulheres aqui que não conseguem engravidar Assim como o Senhor tem operado em muitos outros lugares Começa a operar também Jesus Começa a curar úteros aqui meu Pai Oh Jesus querido, coluna meu Deus Vai curando Jesus Qualquer tipo de impenidade Senhor Nós colocamos em tuas mãos Porque nós sabemos que é nas tuas mãos Que é para todo o poder e autoridade Pai, aquelas pessoas que se encontram Meu Deus, espacionadas Estão na tua presença Mas estão, meu Deus, desanimados Se encontraram-se em forças Mas que no decorrer do culto de sexta De ontem à noite e agora à tarde Receberam algo novo da parte do Senhor Jesus Meu Deus, vai abençoando o teu corpo Pai, a estes que estão aqui à frente E aqueles que estão ainda no banco Na porta da igreja Aqueles que estão ao alcance deste som E pai, a todos aqueles que adquiriram o nosso CD Todos aqueles que ainda não adquiri Meu Pai, que quando eles levarem para casa, Senhor A tua presença venha a se fazer E que os vizinhos, meu Pai, venham ouvir também Que sentiram teu toque Porque foi para isso a gravação deste CD, meu Pai Foi para que almas se rendessem aos pés do Senhor Foi para que almas fossem curadas Saradas, renovadas, Jesus Abençoa o pastor Ronaldo Juntamente com toda a sua família, meu Pai O corpo de obreiros dessa igreja O círculo de oração, Jesus Meu Deus, continua, Pai Colocando o tesouro, meu Pai No peito dessas mulheres Oh, Jesus Mulheres de oração Para que esta igreja possa continuar crescendo Não só no crescimento material Mas espiritual Como nós estamos vendo e acompanhando aqui Porque nós sabemos Que grandes são as obras que o Senhor Ainda tem para realizar neste lugar E nós queremos ter testemunhas Diz na tua presença No nome do Senhor Jesus Aleluia Louro com o seu coração Amém? Para terminar agora E o pastor Eu vou citar passando a palavra para ele Oh, Senhor Com todos os seus defeitos Não te deixarei Oh, Senhor Com todos os meus defeitos Não te deixarei Me dá o perdão Me dá o perdão Senhor, que faz um passo Me dá o perdão Me dá o perdão Senhor, que faz um passo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh